O desligamento de Celso Loduca de sua agência, a criação de ações inovadoras para as novas plataformas e a central anti-boato do grupo JBS estão entre os assuntos mais vistos no site de Meio Mensagem esta semana e você confere agora. Celso Loduca deixa a agência que fundou. O publicitário anunciou nesta semana o seu desligamento das funções executivas na Loduca. O vice-presidente de criação, Guga Ketzer, assume a presidência da agência. Celso Loduca vendeu sua participação na agência para o grupo ABC e agora se prepara para novos desafios em 2016. A criação nas novas plataformas. Com a chegada de plataformas digitais como Instagram, Periscope e Snapchat, agências se estruturam para acertar a mão em ações inovadoras para se conectar com o público jovem. Filme da agência DM9 e DDB domina YouTube. Criada para Vivo, campanha que propõe reflexão sobre o uso do celular, foi o filme mais visto em junho pelos brasileiros na plataforma. Conheça a central anti-boato do grupo JBS. Criado em janeiro, o site da Gosto Saber tenta driblar informações falsas sobre a companhia. Até o momento, o resultado da iniciativa rendeu mais de 1 milhão de likes na página da empresa no Facebook. Os posts negativos caíram de 81 para 21%. O Uber das agências e o hacker do crescimento. Em artigo escrito por Mauro Segura, o líder de marketing e comunicação na IBM Brasil, reflete sobre as mudanças do mercado e analisa que nossa evolução depende de abandonarmos a velha retórica de imaginarmos que os sucessos do passado são credenciais para o sucesso futuro. MÚSICA